Aoba família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabli, simbora para mais um vídeo e hoje vamos ver som que lançou. No dia que eu gravei esse vídeo já tá com oito dias, é porque eu passei uns dias sem gravar porque eu estava ocupado, certo? E lançou Akash Cruz, lançou um som, Gengar Freestyle, Gengar Freestyle, Pro de WB Beats e Dark V, certo? Mano, já sabemos como é que funciona a vibe do Akash Cruz do canal dele, quando ele faz participação em outros vídeos é uma coisa. Mas no canal dele, ele traz o estilo, ele pega a essência daquele ser ou daquele universo e traz para o estilo próprio, beleza? Como ele vê a parada, então nós vamos ver algo aí muito maluco, que é Gengar, um fantasma do universo do Pokémon. Enfim, vamos ver, né? Ele vai falar, mano, mano, se pá, ele vai falar da lambida do Gengar. Tá ligado? A lambida do Gengar, vocês estão ligados na lambida do Gengar? Mano, ele vai falar, mano. Mano, eu, mano. Mano. Então eu acho que ele vai falar, não sei. Então vamos lá ver o que o Akash Cruz aí preparou para nós outros. Iniciando em 3, 2, 1 e foi. Caraca, esse aqui ficou muito massa, velho. Caraca, que da hora, velho. Mano, se eu tenho como botar um Gengar aqui em cima, tá ligado? Mano, eu parei. Mano, isso exploda, mano. Parei mesmo. Se eu tenho como botar alguma animaçãozinha aqui, ficaria da hora ou não ficaria? Nossa, ficaria da hora, mano. Deixa eu voltar. Akash Cruz Gengar Freestyling. Ó, muito show, velho, na moral. Muito show, mano. Eu tenho que botar uma parada dessa. Letra, voz, Akash Cruz, Mix Master, Dunk, Beat, Dark, Vida, Babé, Arte, Laísa, Kapan, Eita, como é que eu tenho? Eu tenho que botar uma parada dessa. Eu tenho que botar uma parada dessa. Eu trago uma parada dessa. 通刻. Mano! 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 Na moral Esse final é show demais, na moral Ih, agora combinou com o vídeo, né? Tipo, combinou perfeitamente com o vídeo Vamos ver no Genga Mano, na moral Olha esse moleque A caixa cruz, tu tá de palhaço Nossa, mano, muito bom Gravei aqui, muito bom, mano Tá cravado Muito bom Mano, é o seguinte O desafio desse vídeo Né, você não gostar, é claro Mas o maior desafio mesmo É você conseguir pegar todas as referências que ele usou nesse som aqui Mano, o maluco jogou um Crash Jogou Sonic Jogou Naruto Jogou Dominique Toledo, mano Na moral, velho O cara meteu o Velozes e o Furiosos no bagulho, mano O cara falou, deixa eu ver, Pokémon O cara falou de Do Boku no Hero Deco Falou de queimar Mano, foi Tanta coisa, velho Tanta coisa O Sonic não é o Sonic Ele falou do Vermelho lá Eu esqueci o nome dele agora Mano, mano, não tem como, mano O Lu, mano Ele meteu o Luva de Pedreiro no bagulho Mano, é sério, velho É sério Era, a cada segundo Era uma referência Dragon Ball Metendo Deixa eu ver aqui Se eu consigo identificar Por aqui, ó Um Hunter E eu lembrei agora Que a Lambida Não é do Gengar A Lambida é do Hunter Né? Do Hunter Não é nem do Gunsley É do Hunter Mano, o cara meteu referências Absurdamente, mano O cara Pegou, só foi pegando Toma Toma, receba Agora ele falou que nem Ele incorporou O Luva de Pedreiro Receba Toma, referência Toma, toma essa E essa aqui, tu esperava? Essa aqui Tu não esperava não Essa aqui, tu esperava Ele só foi jogando Tá ligado as referências Toma Toma essa aqui E essa aqui Gostou? Essa aqui E essa outra aqui Gostou? Não? Corra essa aqui Tu gostou? Caralho, mano Insano E não falo da Lambida Não falo da Lambida Mas é do Não é do Gengar, né? Faz sentido Era do Hunter Não era do Gengar A regra é clara Muito insano Muito insano Sério Na moral Não tem como Não tem como Essa aqui Não tem como Não, essa aqui Não tem como Essa aqui ficou muito bom Na moral E me deu até ideias De colocar Uma animaçãozinha Que rolando aqui Então é isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve nesse canal E comenta aí Os próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal A gente vai Trazendo pedidos, ok? Quer dizer, a gente Tá trazendo pedidos Eu coloquei todos os pedidos Que já tinham Feitos, né? Já tá gravado aí Um monte de dias Já de pedido A gente tá gravando os novos Talvez na Lá pro dia Porque eu tô gravando Esse vídeo Dia 30 Então Lá pro dia 5, 6 Talvez os pedidos Eu vou antecipar Pra poder lançar logo Os drops Porque é muito vídeo Porque só o drop É a ordem É vídeo pra caramba Mas a gente Vamos organizar direitinho E eu vou estar sempre avisando Pra vocês, beleza? Nós estamos juntos E falou E aí E aí